Um pequeno vazamento hidráulico em um equipamento de alta produção pode parecer um detalhe simples de resolver, certo? Porém, um equipamento parado pode gerar prejuízos de 500 a 200 mil reais por hora, dependendo do segmento. E o pior é que nem toda empresa consegue manter um estoque de reposição para estas eventualidades. Ela depende então de um atendimento logístico ágil e qualificado, e claro, com um produto que atenda suas especificações. Atendendo a diversos segmentos da indústria desde 2009, a PSI viu que seus clientes demandam mais que um produto de qualidade. Excelência no atendimento e agilidade na prestação dos serviços fazem toda a diferença. Este é o foco da PSI, com um departamento técnico competente na elaboração de projetos hidráulicos e com soluções econômicas. Ela se destaca como grande alternativa do mercado em qualidade, custo-benefício e atendimento. Com produtos em estoque, certificado de segurança, equipamentos novos e uma bancada de teste para comprovar a qualidade dos produtos, a PSI ainda oferece preço e qualidade. Sem falar no compromisso com a agilidade e montagem do seu produto, pois seu tempo para nós vale muito. Somos uma empresa em constante crescimento. A cada ano, ampliamos nossos negócios graças à política de atendimento e relacionamento com clientes e fornecedores. Priorizamos sempre a qualidade, honestidade, agilidade no atendimento e preços competitivos. PSI Hidráulica